Bom, primeira notícia, pessoal, vamos debater um tema importantíssimo, que vai mexer diretamente com a sua vida. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto do arcabouço fiscal, ou arca-sonho fiscal. Vamos explicar por que arca-sonho fiscal. O arcabouço fiscal, e com isso colocou um fim à antiga regra do teto de gastos. A proposta já havia sido aprovada pela Casa, a Câmara dos Deputados, em primeiro turno. E agora retornou para análise dos deputados após as mudanças feitas pelos senadores. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Muito bem. Bom, o ministro dos transportes, Renan Filho, comemorou a aprovação da nova regra fiscal. Segundo ele, o Brasil quebrou as amarras do teto de gastos, e agora pode gastar à vontade. Vamos acompanhar o que ele disse. Abre a sonora. Ao longo dos últimos anos, o Brasil vinha desequilibrado fiscalmente. Tinha uma regra que se chamava teto de gastos. Ela nem valia, por um lado, porque ela não limitava os gastos. Todo ano ela foi estourada pelo governo federal, não foi cumprida. E, por outro lado, ela tolia a capacidade de investimento do país. O país investia muito pouco. E agora, finalmente, o Brasil quebrou as amarras daquele inexequível teto de gastos e tem uma regra nova. Bom, tem uma regra nova, né? E na votação da proposta desta regra nova, que foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, o Senado modificou e retornou para a Câmara. Toda vez que o Senado altera alguma coisa, retorna para a Câmara. E a Câmara, então, retirou um item que era defendido pelo governo, que permitia gastar até 40 bilhões de reais a mais. Foram 423 votos a favor da derrubada da regra contra 19. Essa medida foi introduzida pelo Senado, mas não foi aceita pelos deputados, com a justificativa de que poderia ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda tem esse risco? De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a Casa afirmou o compromisso de repor as despesas condicionadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Vamos acompanhar. Da questão da mudança do cálculo do IPCA, não houve um convencimento de que seria necessário constar num projeto de lei complementar. E o compromisso ficou em repor a tal da emenda condicionada na LDO para o orçamento de 2024, por causa da deflação que contaria negativo para esta conta. Então, isso ficou resolvido. Não há nenhum prejuízo da diferença do arcabouço para a LDO. Pessoal, vamos tentar entender uma coisa. Esse tema aqui abre hoje o debate do Linha de Frente, porque ele repercute diretamente no seu bolso e no seu emprego. Parece uma coisa distante esse palavrório arcabouço fiscal, mas nós vamos debater aqui e vamos tentar traduzir para você como é que isso mexe na tua vida. Uma coisa que se chama equilíbrio fiscal é aquilo que você deve fazer na sua casa com o seu orçamento. Equilíbrio fiscal é o seguinte, você ganha o seu salário e você gasta até o limite desse salário. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter que pegar dinheiro emprestado e vai pagar juros altos. E aí, não adianta chegar no banco, Banco Central ou outro banco, e dizer, baixa esse juro aí, porque você vai ter que buscar o dinheiro e se você precisa do dinheiro, os juros vão subir. Agora, como é que se faz essa conta, essa continha desse equilíbrio fiscal? Você tem, de um lado, receita, que é aquilo que você recebe. Do outro lado, despesa. A receita pode ser receita primária. O que é esse nome, esse palavrão chamado receita primária? É o dinheiro que entra nos cofres do poder público por meio do pagamento de impostos, por meio das concessões, privatizações, vendas de ativo. Então, tudo isso compõe o dinheiro que, de certa forma, é pago por nós e entra para os cofres do poder público. Essa é a receita primária. Mas, além disso, tem a receita financeira. O que é? Que são os empréstimos que o governo é obrigado a tomar, porque se você também gastar mais do que você ganha, você tem que pegar dinheiro emprestado. O governo, então, toma empréstimos porque ele gasta mais do que ganha. Então, qual que é a receita dele? Opa! É o que ele ganhou com impostos, privatização, etc. Mais o que ele tomou de dinheiro emprestado, que eu chamo de receita maldita, que você vai ter que pagar muito mais do que você pegou. Essa é a receita. Do outro lado, nós temos as despesas. As despesas são aquelas despesas correntes. Tem que pagar o funcionalismo público. Tem que pagar o gasto de energia dos prédios quando você passa em um monte de prédio público com luz acesa, que não é o gestor que paga. Tem que pagar os aluguéis, porque, muitas vezes, os casos não querem fazer home office. Então, paga com aquele monte de prédio caríssimo que você vê. Então, todos esses gastos são gastos pagos de todo mês, mensalmente. Isso é despesa corrente. E, além da despesa corrente, tem a despesa financeira, que é os juros que você tem que pagar. Bom, qual que é a lição de casa que o governo tem que fazer? A receita primária, os impostos que ele recebe, não podem exceder as despesas correntes. Ele tem que gastar menos ou até no limite do que ele recebe. Quando ele gasta mais, é gastão, ele toma empréstimo. E, ao tomar empréstimo, ele tem que pagar juros. Pois bem, o governo fixou a seguinte meta. O ano que vem, ele quer zerar o déficit. Opa, que esperança, hein? Gastando desse jeito, o ano que vem, o governo vai gastar exatamente o que ele arrecada com as despesas correntes e a receita primária. Não vai ter déficit. Oxalá. ou, como dizem aí no Líbano, inshallah. Muito bem. Em 2025, o governo prometeu fazer um superávit. Ou seja, ele vai arrecadar mais do que ele gasta. Então, vai ter um superávit de 0,5%. Em 2026, o superávit é de 1%. Opa, vai parar. Os déficits começaram no governo Dilma Rousseff, em novembro de 2014. Pois bem, eu já vou passar agora, vou abrir com a Carol Curimbaba, com a seguinte pergunta. Se o governo fizer essa lição de casa direitinho, o ano que vem, ele gastar exatamente o que ele arrecadou, 0%. Ele vai ter um prêmio. Qual que é o prêmio? Ele vai poder gastar até 70% do aumento da arrecadação tributária. E se ele não fizer a lição de casa? Ele também vai poder gastar, ele vai ter um prêmio também. Ele vai poder gastar até 50% do aumento da arrecadação tributária. Carol Curimbaba, arcabouço fiscal com o governo gastão. Quer dizer que nós temos que preparar o bolso que vamos ter que pagar um monte de imposto o ano que vem? Olá, meus amigos da mesa, da produção, vocês que nos acompanham nessa tarde. Exatamente, além de que o prêmio do governo é o quanto que ele vai poder gastar com o chamado investimento do governo, porque esse governo entende que a forma de estimular a economia é ele sendo um governo empresário, investindo, claro, fazendo as participações e também no ano que vem se ele não bater meta ele vai ter que reduzir ali o número de cargos, a estrutura do governo ele não vai poder deixar a estrutura tão cara quanto ele gostaria de deixar, mas pode deixar cara, só um pouquinho menos. Esse é o ponto. Mas vamos lá, para começo da história foi nos 45 do segundo tempo a aprovação desse arcabouço. Eu acho que o prazo limite era para para o início da semana que vem ele aprovou agora lembrando que os Estados Unidos passou pelo mesmo processo na aprovação do teto de gastos dele e perdeu inclusive a nota o rating dele de risco ali porque ele aprovou muito em cima da hora isso é muito ruim porque traz instabilidade política e instabilidade financeira. Mas o que está dado hoje no mercado? É um arcabouço que sim era extremamente necessário ele diz ali algumas certas limitações do crescimento especialmente da dívida pública e dos gastos do governo mas não implica como o Capês disse aqui nenhuma sanção caso sejam extrapoladas. Mas o ponto é o seguinte ninguém no mercado hoje acredita que essas metas serão alcançadas de fato que no ano que vem a gente vai conseguir zerar as contas públicas do governo no ano seguinte a gente vai conseguir ter superávit imagina o governo tendo superávit ou seja ganhando mais do que gastando porque inicia já com um problema de 170 bilhões esse é o problema mínimo que o governo tem para alcançar ele precisa caçar por aí ou seja aumentando impostos ou fazendo outros movimentos como ele fez no CARF achando onde ele consegue arrecadar mais porque ele tem já um buracão de 170 bilhões de reais agora nessa aprovação final do congresso está aprovado não tem mais conversa foi importante o ponto que o CAPES falou no início também que o congresso conseguiu tirar uma das alterações do senado que era uma emenda que permitia 40 bilhões a mais de gasto do governo no próximo ano só que o governo pode conseguir através das negociações colocar isso anualmente então ele vai ter que ter brigas anuais na lei de diretrizes orçamentárias então não está descartado o total aumento de despesas do governo ele vai ter que enfim negociações políticas como a gente sabe o que se manteve fora do teto de gastos ou seja são gastos que não vão entrar nessa limitação é a questão do Fundeb que é o fundo de educação maior fundo de educação para financiamento de educação básica é básica e o fundo também para o Distrito Federal que aí cuida principalmente de segurança saúde e se não me engano segurança saúde e educação ali do Distrito Federal ou seja são os dois únicos gastos que estão fora desse limite de teto de gastos aqueles puxadinhos que sempre tem toda lei toda regra brasileira agora é aquilo todo mundo vai apertar o cinto menos Brasília exatamente ah que o Brasília liberou porque precisa investir na segurança de Brasília é bom é aquele negócio que a gente o brasileiro não sabe o que é segurança mas Brasília vai conhecer mas enfim é uma regra que muito provavelmente vai ser estourada o mercado já espera e Haddad ou vai pedir desculpa porque estourou ou vai conseguir arrecadar mais da gente do nosso bolso muito bem Carol nós já estamos com o Alanganes no ponto aqui para entrar porque estamos precisando chamar um economista aqui enquanto o Alanganes não vem eu vou perguntar aqui para o nosso Nelson Cobaiacho o seguinte Nelson uma pessoa ganha 10 mil reais por mês e ela gasta 15 mil reais aí no ano seguinte ela fala quer saber vou meter o pé na jaca agora eu não vou gastar 15 vou gastar 20 mil reais por mês ela ganha 10 gasta 15 e agora ela quer gastar 20 mas ela disse mas eu vou terminar o ano zerado como é que faz para zerar como é que ela faz para aumentar essa renda se ela não vai ganhar mais vai tomar dinheiro emprestado é isso ou com mágica né capês primeiro boa tarde a você Diego Carol meu amigo professor Suano toda audiência do linha de frente essa é a questão e muita gente se pergunta qual é a grande diferença então do teto de gastos que nós temos hoje nosso regime fiscal atual que é o regime constitucional do teto de gastos hoje se a gente tiver um aumento de arrecadação se a gente tiver aumento de impostos aumento da tributação inclusive com a reforma tributária que nós estamos vendo em trâmite no Congresso Nacional com o nosso regime atual do teto de gastos nós não podemos ter no governo mais gastança o governo ele fica limitado a gastar exatamente um nível do ano anterior acrescido da diferença de inflação uma pequena correção ou seja tanto faz arrecadar mais ou menos o limite do gasto está vinculado ao ano anterior com um acréscimo da inflação e por que agora esse novo arcabouço fiscal é tão diferente do teto de gastos porque agora a gente não tem mais o comparativo ao ano exatamente anterior em relação à despesa agora a base de dados aquela informação aquele dado relevante para saber qual será o limite da despesa será não o ano anterior acrescido da inflação mas será o tanto do crescimento associado ao aumento de arrecadação ou seja o foco deste arcabouço fiscal que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora vai para a sanção presidencial está não no que se pode gastar mas naquilo que vai se arrecadar porque a partir da arrecadação é que haverá as novas despesas em resumo significa que esse governo pretende gastar mais pretende soltar a mão aliás é uma característica de um governo mais progressista mais à esquerda porque tem na sua ideia na sua própria ideologia a intenção de um Estado maior responsável por mais coisas e necessariamente gastando mais por isso é que o arcabouço fiscal ele vem ao lado da reforma tributária como instrumentos reformadores que vão autorizar o governo a cobrar mais impostos no final das contas de todos os trabalhadores de todos os cidadãos para gastar mais este é o resumo do novo arcabouço fiscal do novo arcabouço fiscal do novo arcabouço fiscal